Oi gente, hoje eu vim mostrar para vocês essa cobertura retrátil, a estrutura é toda em esquadrilha de alumínio e o material é policarbonato. A cobertura de policarbonato é ideal para quem deseja um ambiente claro, aconchegante e seguro, pois ele é um termoplástico com alta transparência, beleza e com peso menor que o de um vidro. Ótimo isolamento acústico, essas características faz o seu espaço um ambiente mais bonito e prático mantendo sempre a estética, seja a sua residência ou empresa. Nós fizemos essa cobertura automatizada, então nós acionamos pelo controle remoto e assim ela faz o fechamento e a abertura dessa cobertura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram e é isso, não perca os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada e até logo!